Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada e comentar uma nova gameplay que saiu na internet do jogo NBA 2K21, jogo de basquete, da 2K Games, que dominam o mercado de jogos de basquete hoje em dia, que tido para muitos como o melhor jogo de basquete, vencendo o NBA Live da Eletronic Arts. E a gente vai bater um papo também sobre jogos de esporte nos consoles de nova geração, porque eu acho que uma coisa que vai levar muita gente para os consoles de nova geração são esses jogos de esporte. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. GVG Mall, Terabyte Shop, OneFootball para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola e agora transmitindo o campeonato alemão via aplicativo. Fica de olho no nosso sorteio, RX 5700 Challenge, vai rolar lá na Twitch, dia 28 do 10. Dá uma olhada no vídeo que está aqui no canal, explicando tudo o que você precisa fazer para participar e vamos lá para o vídeo. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, a gameplay foi capturada do poderoso PS5, mas é óbvio que será igual no Xbox Series X e se sair para PC também, provavelmente vai ser igual essa gameplay aqui. Já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu não jogo um jogo de basquete, eu nem lembro qual foi o último, mas eu sempre me interessei pelo NBA e da 2K. Só que quando eu fui jogar, quando eu falei assim, agora acho que eu vou pagar o NBA aqui para dar uma jogada, muita gente falou que ele estava ficando igualzinho FIFA, P2W e tal, um monte de coisa, um monte de frufru e o jogo não melhorava. Então eu dei uma analisada e realmente vi que os caras parecem que pararam no tempo, assim como todos os outros jogos de esporte. Assim como o Pro Evolution Soccer, que vai evoluindo a passo de formiga sem vontade, o FIFA, que está repetindo as suas versões já há bastante tempo, e também o caso do NBA, tem outros, é claro, como o Madden, o NHL e tal. Então vamos ver o que a 2K tem para apresentar agora na nova geração. Foi uma gameplay capturada em game, e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa gameplay. Vamos lá dar uma olhada. Kobe Bryant. Ah, lembrando que lá no canal do MU Pro, vai ter modo carreira nesse jogo com o Kobe Bryant. Fica de olho. O cara vai dar a enterrada do século. Quer ver aí? A galera não está molhando. Essa galera aqui está olhando para outro lugar. Mas tudo bem, né? A nova geração. Vocês são uma pica, né? Na Next Generation. Mas eu acho que na outra, já apareceu, ó. É, é uma foda, né? Mas essa torcida, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa torcida do NBA 2K, acho que foi 2013, 14, alguma coisa assim, eu fiquei impressionado com a diferença de qualidade da torcida que a gente tinha no NBA 2K e que a gente tinha no FIFA, né? Era muito bizarro, assim, a diferença. E realmente, esses jogos de basquete, eles têm uma imersão muito grande, né? Parece que você está assistindo uma transmissão da ESPN Internacional com o Rob Porto e Flávio Pereira. Vamos lá. E outra coisa também, vamos só dar uma voltada aqui. Quando a gente vê o nível de qualidade que... O Pro Evolution só que ainda está muito longe disso aqui. Mas quando você vê isso aqui, e você compara o FIFA, por exemplo, com esse jogo e o Pro Evolution Soccer, você vê como a Electronic Arts está atrás. Ela está muito atrás. Muito, 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 muito. Aqueles bonecos do FIFA, hoje em dia, eles não se parecem nem um pouco com o modelo de personagem real. Eles até lembram os jogadores, né? Porque a face que é capturada dos jogadores, mais você vê em relação aos movimentos, as reações são totalmente artificiais. E aqui, olha isso. Até o suor do maluco, tu consegue ver, mano. Olha isso. E o movimento, né? Você pode ver aqui que o cara está vindo. Olha o movimento dos outros caras lá atrás, ó. Quer ver? Vai aparecer um maluco aqui, ó. Olha lá, olhando. Porra. Maneiro, cara. Maneiro. Vou acompanhar a série do Mula, Kobe Bryant. Aí, esse lance que eu falo assim, né? Quando aparece na gameplay, né? É muito maneiro, cara. E também, tipo assim, NBA, parece até o final de campeonato brasileiro, né? Antigamente, que nego invadia e tal. Tinha esses caras que estão jogando aqui, tem uma porrada de gente ali do lado de fora. É muito estranho pra mim, cara. Eu ia ficar puto. De jogar assim com uma porrada de gente do lado de fora. Olha lá, é estranhão, né? É muito próxima. A proximidade é muito grande, né? Acho que é porque... Não sei, não entendo nada de basquete. Aliás, eu sei as regras do basquete. Mas não jogo basquete. Faz muito tempo que eu não acompanho basquete. Mas eu acho que é assim. O jogo deve ter vindo lá da ex-universidade, né? Pra manter essa proximidade da torcida com os jogadores. Acredito que seja assim até hoje por isso, né? Olha que maneiro. Olha o movimento do cara lá. É lógico que ainda tem parada meio mecanizada, assim. O cara pode dar uma deslizada. Eu não sei como é a jogabilidade desses jogos de basquete. Mas a galera fala que é bastante aceitável, né? Tá na hora de eu trazer um jogo de basquete aqui pra testar. Tá vendo? O cara pode dar uma deslizada ali. Ó, tá vendo? Esse maluco aqui deu uma de pés, ó. Quer ver? Ele vai dar uma girada assim igual do pés, ó. Ó, viu? Mas... Me parece bem... Me parece bem aceitável, né, cara? Ih, eu vi o 2020... Caralho, Michael Douglas, mané. Malmoza carreira Michael Douglas. Caralho, imagina o que o Muno vai fazer. Essa dupla, Michael Douglas e Kobe Bryant. Solto na cidade igual lá do Mupro. Ó, imagina a loucura que não vai ser esse modo carreira, hein? Então, é realmente muito maneiro, né? Deve ter um Ray Tracer, né? Mas tudo que eu tô vendo aqui é meio Ray Fake. Por enquanto. Bem maneiro, né? Bem maneiro. Maneiro, maneiro. Stephen Curry, né? Eu não jogo, mas eu... Acho que é esse o nome do cara, né? O último cara que eu vi jogar foi o Scott Pippen, cara. Pra vocês terem uma ideia. Então, galera. É o seguinte, cara. Esses jogos, eles têm um... Uma popularidade muito grande. Tanto o Madden, quanto esse NBA 2K, quanto o FIFA. E é muito ruim você ter lá... Pô, eu tenho um PS4. Pelo menos pra mim, né? Eu posso estar completamente errado que tem esse lance de campeonato, o caralho. Mas eu tenho lá um PS4. Saiu o PS5. Saiu um FIFA novo. Eu não sei como é que vai estar o FIFA, né? Da próxima geração. Mas aí ele tá preparando um na... Na... Frostbite melhorada. Eu não consigo ficar jogando um jogo antigo sabendo que tem um futebol melhor. Ah, quanto melhor, Baltar? 5% melhor. Eu não consigo, cara. Eu vou querer jogar um melhor. Entendeu? E eu acredito que, como eu, tem muita gente também. Que, caralho, quer jogar o último, filho. Quer jogar o último com os movimentos novos e tal. Com os jogadores com uma nova engine. Com uma jogabilidade melhor. Então, eu acredito que as empresas podem impulsionar até os campeonatos. Porque essas porras em dia, infelizmente, são todas voltadas pra você jogar online, né? Então, as caras podem impulsionar até a venda dos consoles e a venda dos jogos com novos campeonatos. Abandonando, entre aspas, o antigo. Porque tem uma base de jogadores muito grande, né? Mas, isso é bem maneiro, cara. Isso é bem maneiro. Eu não acredito que os jogos, eles vão mudar tanto assim. Em relação às anteriores, principalmente se tratando de EA e se tratando de Konami. Eu não sei como é que vai ser. Mas, isso é uma boa, caso os jogos mudem, até pro cara que tá começando, né? Porque o FIFA, por exemplo, ele é a mesma coisa desde o lado dos primórdios. Então, o cara que tá entrando agora é difícil. O cara sabe os dribles todos. Isso é uma boa pra empresa repensar, né? Esse tempo, esse refresco que a Electronic Arts deu repetindo o jogo, cobrando 300 reais, né? Pra poder ter grana pra fazer o FIFA novo. E a Konami também, que repetiu o jogo lá totalmente, né? A EA repetiu 95%. A Konami repetiu o jogo 100%. 100%. Ambas cobraram, mas ambas estão tendo esse tempo aí, esse refresco, pra poder repensar a série e mudar muita coisa que a galera reclama, né? O grande problema é que essas empresas parecem que sempre ouvem as pessoas erradas. Eles ouvem o ProPlayer, o Streamer, um monte de cara que nunca jogou futebol, nunca jogou basquete. Ou se o cara joga futebol, o cara não entende nada de videogame. Ou se o cara joga muito de videogame, o cara não entende nada de futebol. Geralmente, eles não conseguem pegar essa galera que entende como funciona um jogo real e como funciona o videogame. Vocês viram aí o nível dos programadores e tal que a gente tem acompanhado nesses eventos. Então, pessoal, eu achei maneiro, achei válido. Acredito que esses jogos de esporte são um bom motivo pra você ir pro console de nova geração. Como eu expliquei, eu não consigo ficar jogando os jogos anteriores. E como tá faltando os jogos, né? Que todo mundo sabe que não existe, no momento, né? Se você já tem um PS4, motivo pra você comprar um PS5. Na minha opinião, se você quer jogar muito, eu demonstro. Se você tem um Xbox, One... One é foda que dizem que é uma merda. Mas se você tem um One X, você não tem muito motivo pra comprar um Series S ou um Series X. Mas esses aqui podem ser um bom motivo, né? Porque eu acredito que eles só estarão na próxima geração. A gente sabe também que as empresas sempre fizeram... Saiu o PlayStation, o PlayStation tinha o FIFA de nova geração, 96. E o Mega Drive, Super Nintendo, ficou com o FIFA igual lá até 1998, sei lá. E sempre era assim. Eles mantinham as novidades todas nos consoles de nova geração. E eu acredito que isso vai acontecer mais uma vez. Coloquem nos comentários o que você achou desse gameplay da NBA. O que você acha que vai ser do FIFA e do Pro Evolution. Dá uma olhada no nosso sorteio lá que vai rolar na Twitch. E agora com os links aqui de várias lojas pra você comprar o seu console de nova geração. Inclusive o poderoso PS5 tendo um cashback de R$200 no Submarino. O link tá aí na descrição. Basta você clicar lá que você vai ter o cashback de R$200. Isso não é uma exclusividade do meu canal não, tá? Se você entrar no Submarino lá, você vai conseguir comprar também com cashback. Mas se você quiser ajudar o canal, é só usar o link da descrição. Um grande abraço a todos. Até a próxima!